Turminha, tudo bem? Agora é nossa hora da culinária. Olha só, sabe o que nós vamos fazer hoje? Hum, um bolo de milho. Quem aí gosta de bolo? Eu, eu adoro. Olha só o que nós vamos precisar. Vamos lá para os ingredientes? Nós vamos precisar de três ovos. Olha lá, um, dois, três. Vamos precisar também de uma latinha de milho em conserva, qualquer marca, tá bom? Vamos precisar de farinha de trigo, uma xícara. Vamos precisar de fubá, duas xícaras. Vamos precisar de meia xícara de óleo, duas xícaras de açúcar e uma colherzinha de fermento em pó. Olha só. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos colocar os ingredientes líquidos no liquidificador, tá bom? Olha só. Então, primeiro, a tia Laura vai quebrar aqui os ovos. Olha só. Um ovinho. Coloquei no liquidificador. Ah, turminha, lembrando, Peça ajuda para a mamãe, para o papai. Sempre com a presença de um adulto. Combinado? Vamos lá. O segundo ovo. E agora, o terceiro. Então, foram três ovos. Agora, eu vou colocar meia xícara de óleo. Olha lá. A tia Laura já tinha deixado tudo medidinho aqui no potinho, ó. De óleo. E agora, eu vou bater no liquidificador essa mistura. Combinado? Turminha, olha só. A tia Laura já bateu aqui os ovos com o óleo, ok? Agora, a tia Laura vai acrescentar a latinha de milho. Então, nós vamos escorrer essa aguinha, tá bom? Ó. A tia Laura vai colocar uma colherzinha aqui, ó. Vai escorrer essa aguinha do milho. Não podemos bater com a aguinha, tá bom? Então, a mamãe vai abrir a latinha. Ou tem alguns milhos que vem em sachê, tá bom? E vamos adicionar aqui, ó. Nessa mistura. Olha só. Vamos adicionar. Coloquei todo o meu milho aqui. Agora, eu vou bater novamente. Ah! Vou colocar também o açúcar para bater juntinho, ó. Duas xícaras de açúcar. Uma. Contem comigo. Duas. Muito bem. Então, vou tentar o meu liquidificador e vou bater. Vamos lá? Agora, o que está faltando? A farinha. Vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. Olha só. Muito bem. E também o fubá. Olha só. Vamos adicionar aqui. A gente já deixou tudo certinho as medidas. Combinado? E também, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de pó royal, que é o fermento em pó, né? Olha só. Uma colher, ó. Vou colocar aqui também de fermento em pó. Olha só. Muito bem. Todos os ingredientes no liquidificador. Então, agora, o que nós vamos precisar fazer? Peça para a mamãe pegar uma forma com um buraco no meio. Olha só. Em forma de círculo e com um buraco no meio, tá bom? A tia Laura untou essa forma, né? Com margarina, um pouquinho de farinha, tá bom? A gente untou a forma, tá? Então, agora, nós vamos colocar essa mistura todinha aqui dentro da forma, tá bom? E vamos levar para assar em forno aquecido por 40 minutos, tá bom? A 180 graus. A mamãe vai entender, tá bom? Olha só. A tia Laura vai colocar essa mistura aqui, tá? Hum, que delícia esse bolo de milho. Não, vejo a hora de provar, hein? Ah, turminha, e mandem foto para nós, tá bom? Mande na linha de transmissão para a tia Ana Cláudia, para a tia Fer, tá bom? A gente quer ver se vocês fizerem este bolo delicioso de milho, tá bom? Então, agora, a tia Laura vai levar ao forno para assar. E, estando pronto, eu já volto para mostrar para vocês. Combinado? Turminha, olha só. O nosso bolo de milho está prontinho e delicioso. Olha só. A tia Laura já cortou um pedaço. Olha como ficou fofinho. Vou até provar. Hum, hum, que delícia. Ficou delicioso. Espero que vocês também façam em casa, tá bom? Ah, e não se esqueçam de mandar a foto para nós, tá bom? Beijo!